Mônica, hein? O pó de pirlim-pim-pim! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três... Dois... Um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Sabe, Cebolinha? Estou seriamente desconfiada de uma coisa! De quê, Mônica? Acho que Papai Noel não existe! O quê? Olá! É claro que existe! Você não recebe presentes no Natal? Recebo, mas... Estou achando que são meus pais que me dão os presentes! Como Papai Noel entraria em casa sem chave? Pela chaminé, ué! Aí é que está! Na minha casa não tem chaminé! Ah! Mas ele tem um outro jeito! Ele usa o pó de pirlim-pim-pim! P... P... Pirlim-pim-pim? Isso mesmo! Minha mãe falou que com esse pó mágico o Papai Noel fica pequenininho! E aí, pelo bolaco da fechadula, ele entra na casa da gente! Já pensou que balato? Hum... Olha, Cebolinha! Não quero ser chata, mas acho que a sua mãe inventou essa história! Tá chamando a mamãe de mentilosa? E você não acredita! Porque é bobona! Como esses garotinhos demoram a amadurecer! Ainda acreditar no coelhinho da Páscoa? Vá lá! Mas está na cara que são os pais da gente que deixam os presentes! Senão, por que ficariam com aquele arsonso piscando um pro outro? Mas não faz mal! Natal é bonito assim mesmo e... Mônica! Que bom que você chegou! Estou fazendo faxina na casa toda! Que tal me dar uma mãozinha e arrumar o seu quarto? Tá bem, mamãe! Hum... Ufa! Agora só falta guardar esses brinquedos! Este vai aqui, este vai... Ué! O que é isto? Não me lembro desta sacolinha! Pode pirlim-pim-pim? Essa não! O Cebolinha pensa que eu sou boba mesmo! Só não sei como ele chegou antes de mim em casa e deixou isto aqui! Ah! Mas ele vai ouvir umas boas! Se ele pensa que vou cair numa dessas... Está muito enganado! Ah! Lá está ele com o cascão! Eu vou... Ops! Bolas! Fiquei coberta com este pozinho! Agora que o Cebolinha vai ver! É engraçado! Quanto mais eu corro, parece que eles ficam mais longe! E este matagal aqui? Nunca tinha reparado antes! E essas... Palmeiras esquisitas! Iáááááá! Socorro! Socorro! Um monstro lesmento! Hã? E aqueles meninos? Onde foram parar? Bolas! Quando preciso deles! Essa não! Um gigante! Pois é, Cascão! Aí eu disse pra Mônica! Mas... mas... não é possível! Ou Cebolinha e o Cascão e o mundo inteiro cresceram? Ou então... Eu diminuí! Socorro! Cebolinha! Ela acreditou em você? Não! Ela acha que Papai Noel e o Pó de Pio Limpipim não existem! Vê se pode! Cebolinha! Cascão! Me ajudem! Gozado! Parece que ouvi alguém me chamar! Eu também, mas... Tão de longe! Tão de longe! Parecia a voz da bobona da Mônica! Mas não tem ninguém aqui! Ai! O que foi, Cebolinha? Uma formiga dentuça me moldeu! Bolas, agora vai ficar o dentro um tempão Puxa, eles nem me viram, estou pequenininha mesmo Então, o tal pó era de verdade Que jeito de descobrir isso Mas como será que foi parar na minha casa? E o que é pior? Como eu vou fazer pra voltar pra casa? Bom, o negócio é tentar Nossa, de onde saiu esse riozão? Ah, já sei, deve ser aquele fiozinho de água que eu vivia pulando Então, talvez eu consiga ir nadando Ai, socorro! Não aguento mais! Vou afundar! Quem diria? Salva por um passarinho! Oh-oh! Eu disse passarinho? Me solta, seu ex-ganado! Ai! Ele me soltou mesmo! Ufa! Se não sou esperta! Ah! Já estou pertinho de casa! Agora não pode acontecer mais nada! Engraçado! Escureceu de repente! Será que vai chover? É o gatinho do terreno baldio! Nunca pensei que ele pudesse ser tão assustador! He-he! Oi, bichoninho! Se lembra da sardinha que eu te dei outro dia? Ah, acho que não! Será que vou virar petisco de gato? Uai! Esqueci que os gatos gostam de brincar com suas presas! Mamãe! Não vou nem olhar pra trás! Ah! Minha casinha! Estou salva! Isto é... Se conseguir entrar... Por baixo não dá pra passar! Bolas! A mamãe tinha que colocar essa borrachinha? Se ao menos eu alcançasse a maçaneta... Opa! Pensa rápido, Mônica! Vou escalar esta planta! Quase! Quase! E agora? Não consigo girar a maçaneta! E o gato vai me pegar! Uá! Por que isto foi acontecer comigo? Por que? Fui duvidar daquela história que o Papai Noel passa pela fechadura e... Ei! Ei! É isso! A fechadura! Vou fazer como ele! Um pequeno impulso... Ufa! Foi por pouco! Vou ficar aqui até essa fera desistir! Mas ainda tenho um problema maior! Como vou voltar ao tamanho normal? Pequenininha, assim meus pais não vão nem me reconhecer! Não vou mais poder brincar com os meus amiguinhos, nem passear... Nem nada! Ah! 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 Com licença! Estou procurando por... Uai! Quem é você? Sou o Duende Mug! Mas por que o susto? É que você... Está aqui na fechadura! Ué! E você também! Aliás, nunca vi inseto como você! Não sou inseto! Sou uma garotinha! Ou pelo menos era! Já sei! Seu nome é Mônica, não é? Sim! E você achou um saquinho de pó de pirlipimpim no seu quarto! E de alguma forma usou o pó! Sim! Mas como você sabe? Ora, foi para isso que o Papai Noel me mandou aqui! Para recuperar o pó mágico e evitar acidentes! Sabe? O bom velhinho outro dia deu pela falta de uma das sacolinhas de pó! Aí ele se lembrou de que havia visitado a sua casa por último! E... Aqui não tem chaminé! Então só podia ter esquecido aqui! E foi mesmo! Diga! Há quanto tempo está a pequenininha assim? Hã... Há uma meia hora! Uau! Então você deve ter derrubado a sacola inteira! Uma pitada só dura alguns segundos! O tempo dele passar pela fechadura! Ainda bem que eu trouxe o antídoto! Antídoto? Sim! O pó de Pirlão Pompão! O Papai Noel mandou trazer por via das dúvidas! Papai Noel! Então... Ele existe mesmo? Bom... Só pra quem quer acreditar! Agora pule daqui rápido! Viva! Estou normal de novo! Bem... Minha missão terminou! E lembre-se... Se o Papai Noel esquecer mais Pirlipipim por aí, nos avise! Pode deixar! Adeus! Mônica! Você estava aí? Aonde vai? Depois... O quê? Escrevendo pro Papai Noel? Mas você disse que não acreditava nele! Além do mais... Ainda falta tanto tempo para o Natal! Eu sei, Cebolinha! Mas escute o meu conselho! Do jeito que ele anda distraído... É bom ir escrevendo desde já! Hã? Hã? A turma, hein? Não ofende, não! Oi, Cebolinha! Oi! Ei! Olha quem mais está chegando! Oi, seu pouquinho imundo! Fala, língua travada! Ué! Vocês brigaram? Nós? Não, por quê? Um xingou o outro de porquinho de língua travada? Ah, isso! É só um jeito calinhoso de chamar os amigos! Né, amigão? Claro, amigão! Pois pra mim, parece mais uma ofensa! Imagina! Todo mundo se cumprimenta assim agora! Oi, Bonesildo! Oi, perna torta! Como vai, essência de gambá? Chulezão! Viu só, Mônica? São apelidos carinhosos que a gente dá conforme a pessoa! Porque somos bons amigos! Uaaaaa! O que foi, Mônica? Algum problema? Vocês só me chamam de Mônica! Mônica! Não tem nenhum apelido carinhoso pra mim! Hummm... Olá! Hahahaha! Claro que temos, Mônica! Hummm... Verdade? Um montão! É que a gente pensou que você não gostava! Ora, que bobagem! Vocês ouviram isso, turma? Nossa querida amiga Mônica quer ser chamada pelos seus apelidos! Um... Dois... Três... E... Dentuça! Baixinha! Gorducha! Elefantão dentuço! Cabelo de banana! Pujãozinho vermelho! Ai... Vocês são tão carinhosos comigo! Obrigada! Quer dizer que... Você não liga se a gente chamar assim? Claro que não! Eu adoraria! Parabéns, Cinco Fios! Você conseguiu! Viva o Poucatelha! Viva o Poucatelha! Cinco fios não! Nem Poucatelha! Eu avisei que não admito que vocês me chamem assim! Quando eu bolei o plano pra xingar a Mônica, deixei bem claro que não queria piadas com o meu cabelo e... Plano, hein? Plano, hein? Aí, cabeludo! Entregou! Olá, olhos roxos! Como vão essas forças? Cebolinha, hein? Poço dos desejos! Quero se faltam! Ah! Agora sim! Sou forte e poderoso! Mônica, hein? O gibizinho... Da Marina! O gibizinho... Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Que hilário! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Hã? É! Pessoal? Do que vocês estão indo? Hihihihi! Hohohoho! É deste gibi aqui! Rapaz! Tá um barato! Hehe! Sério? Me deixa ver! Ahahaha! Olha só que comédia! Hahaha! Essa menina é muito tosca! E não é? Olha só pra ela! Toda tchongona correndo atrás dos meninos! Hohohoho! Hehehe! Agora vira a página que fica melhor! Aqui você escorrega numa casca de banana! Como é que é? Esta gordona aqui sou eu? Quem me desenhou horrível desse jeito? Foi você! Não foi, peste! Ai, ai, ai! Mônica? O que tá acontecendo? O de sempre, Marina! O Cebolinha fica zoando com a minha cara o tempo todo! Desta vez, ele fez até um gibi e me colocou como personagem principal! Olha só! Ele me desenhou toda horrível! Gorducha, dentuça e... É... Mônica? Posso confessar uma coisa? O que? Que você é apaixonada pelo franjinha? Não é nada disso, Mônica! Não adianta negar, amiga! Já tá na boca do povo! O que eu tô tentando dizer... É que fui eu que fiz esse gibi! O quê? Foi você quem desenhou isto! Foi! Eu criei uma aventura super engraçada com todo o pessoal aqui do bairro! Por quê? Eu decidi que vou ser desenhista de histórias em quadrinhos quando eu crescer! E vou começar criando histórias da nossa turminha! Não é o máximo? E o meu gibi vai se chamar... Turma da Marina! Turma da Marina? Sério? Bom... É... É... É que eu sou a personagem principal! E aí pensei que... Sim! Sim! Eu só quero saber por que você me fez tão gorducha! Fiz! Eu só desenhei do jeito que eu te vejo! Então... Eu acho que você tá precisando de óculos! Não solta um balofa assim! Concordo! Cascãozinho! Você concorda comigo? Deveras! Não falei! Não falei! Não solta um balofa! Balofa? Você é uma dinossauro! Ah! Traíra dos pântanos! Você disse que concordava comigo! O que eu concordo é que a Marina precisa de óculos! Ah, é? E por quê? Olha só como você me desenhou no gibi! Pra começar, o meu cabelo parece mais um borrão! Na verdade, é a minha impressão digital manchada com nanquim! E tem mais uma coisa! Eu não sou tão feio como você me fez aí! Não? Cascão? Desculpa falar! Mas você é feio de doer! Sim! Até o meu dedão do pé tem cólicas quando eu olho pra você! Eu não sou feio coisa nenhuma! É que... É que... Nunca fiz a minha cara de bonito pra vocês verem! Cara de bonito? O que é isso? É uma cara que eu sei fazer! Mas guardo pra ocasiões especiais! Pra tirar fotos! Pro Natal! Pra pedir mesada pro papai! Eu entendi! Tudo bem! Então faz aí a sua cala de bonito! Agora? Bora? É! Tá bom! Lá vai! Que tal? Ah! Corram para as montanhas! Meus olhos! Meus olhos! Luiz! Luiz! Clédo! Essa é a sua cara de bonito! Hã? Hã? Opa! Cara errada! E agora? Uau! Duplo! Uau! Você mudou até a cor do cabelo? Eu sou louro natural! Meu cabelo só fica preto por causa da sujeira! Que gato! Me dá um autógrafo? Querem falar com a babação de ovo? Bom, se você quiser, eu posso redesenhar o meu gibi e... Bem, e eu? Eu estou enorme de gorda! Bom, reclamar com ela não vai fazer a sua baliga diminuir! Eu quis dizer que no gibi eu estou gorda! No gibi! Sim! Porque na vida leal você é uma miss! É! Eu acho que talvez se eu mudar alguns detalhes... Detalhes? Você tem que mudar a história toda! A história toda? Como assim? Ora! O seu gibi tem um monte de coisas que são politicamente incorretas! Politicamente incorretas? Onde? Na página 18! A menina gorda, que não se parece nada comigo... Joga o coelhinho nos meninos! Mas ela erra! Olha só! Ninguém se machuca! O coelhinho bate numa montanha! Sim! E a montanha desaba sobre eles! Olha o perigo! Mas é só um gibi! Não é de verdade! Não quero saber! Por que você não troca a montanha por um saco de marshmallows gigantes e fofinhos? Marshmallows gigantes? Mas isso não faz nenhum sentido! Não é pra fazer sentido! É só um gibi! Não é de verdade! Ah, Fê! Nunca pensei que fosse tão complicado fazer um gibi! Já que estamos viajando na maionese... Você pode me transformar num super lelói? Como é que é? Eu quero ser um samurai... Que pode viajar no tempo e no espaço... Para salvar uma linda líder de torcida! E eu quero uma cabelera linda e loura como a do Cascão! Eu também quero! É! Se é assim, eu quero ser um cowboy espacial! Com um pônei cor de marmelo! E eu quero que todos os meninos do mundo se apaixonem por mim! Eca! Menos eu! Eu quero um calo velmelho que voa! E eu quero ser uma sereia maravilhosa! Hã? E eu quero um par de lindas asas douradas de cisne! Para que eu possa voar por entre as belas nuvens primaveris fofas como algodão doce e... Ué! O que vocês estão olhando? Cadê o gênio da lâmpada? Que gênio da lâmpada, xaveco! Ora, todo mundo estava fazendo pedidos! Eu achei que tinha algum gênio passeando pelo campinho! Não tem gênio nenhum, seu bobo! A gente estava falando do gibi que a Marina fez! A Marina fez um gibi! E... E ela desenhou a turma toda! Olha só! Puxa! Mal posso esperar pra ver como ela me fez! Certamente, eu apareço como surfistinha descolado! Amigo da garotada, cheio de personalidade, atitude e... É... Xaveco? Acho que eu esqueci de desenhar você! Quê? Você se esqueceu de mim? Sabe como é? São tantos amiguinhos que não ia caber todo mundo e... Não ia caber todo mundo? Você colocou até uma irmã da Denise, de quem eu nem me lembro! Quem é essa tal de Soninha? Ah! É assim, é? Vocês vão ver quando eu tiver o meu próprio gibi! Vocês vão ver! Tadinho! Ele ficou magoado! Não é pra menos! Você magoou muita gente com o seu gibi! Mas eu só queria fazer uma história divertida pra todo mundo rir! Mas parece que ninguém gosta de rir de si mesmo! Eu devia saber que as pessoas não estão preparadas para se verem como realmente são! Sim! E... Ah! Eu não sou baranga daquele jeito! Esse gibi só me trouxe problemas! Me dá ele aqui pra eu esconder! Ué! Ele estava bem aqui! Quem pegou? Olha só como a golducha fica pior ainda com este bigodão e orelhas de elefante! O que você pensa que está fazendo? Bate primeiro e pergunta depois, é? Eu e o Cascão estamos continuando a Leivistinha da Malina! Na página 19, nós mandamos a Mônica pra outra dimensão! Quê? E com a golducha fora do caminho, eu vou ser o novo dono da lua! Show! E eu vou ser o novo dono do sol! Ah, é? Pois a Marina vai fazer outro gibi! Onde eu volto da outra dimensão pra tomar a rua de volta! Aí, já vai ser daude! Por quê? Porque lá na outra dimensão, um grupo de formigas radioativas transformou você numa enorme baleia com patas de popótamo! Boa ideia! Ah! E vejam vocês! Ela não mudou nadinha! Ah! 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 Seus pestes! Se eu pego vocês! Zoei grandão! Ah! 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 Sei como você consegue, papai! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!